Música Música Não sei porque você se fuz, safadinha, senta sem parar, na pipra de tiar, minha bola safada, você é me honra, senta no meu carro, segue cheiro de maconha, sabe que eu sou capa de ar, comigo não é futuro, adore se amar, senta no pozimar, Não sei por que você se pôs, safadinha Cê tá separado, abrigado de guiar Minha bola safada, você é minha conha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajé, comigo não tem futuro Adore se amar, cê tá no poste maluco Adore se amar, cê tá no poste maluco Adore se amar, cê tá no poste maluco Se liga a manela, quem tá me tocando é o...